Bom, galerinha, bom dia, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Diretamente dos bastidores do colégio de concursos em Fortaleza, Ceará, pra uma dar mais uma super dica. Na companhia da nossa querida e amada Bale Biguel, do Constitucional, a nossa Xuxa Platinada, a nossa Paquita do Constitucional, a Lani Bafa Prata. Diva, vamos falar aquela super dica pra galerinha que faz esse concurso aí, independente, guarda municipal, TRT, TRE, PC, PRF, PF, em geral, enfim, carreira de tribunais, carreira de universidade, enfim. Pronto, vamos falar um pouquinho de competência, tá certo? Competência, competência de quem? Da união? Exatamente, de todos, na verdade. Vamos falar do princípio que rege exatamente a distribuição das competências. Gente, é o seguinte, qual é a ideia principal que a Constituição utiliza pra poder determinar de qual ente pertenceria determinada matéria, competência sobre aquela matéria? O princípio é o princípio da preponderância. O Cardoso aqui do lado não tem o que fazer. Não tem o que fazer, eu fico fazendo uma arrumada aqui do outro lado. É o princípio da preponderância de interesses. Se aquela matéria é preponderantemente de interesse nacional, a competência será da união. Se aquela matéria for preponderantemente de interesse regional, a matéria é do Estado, é a competência do Estado. Agora, se a matéria for preponderantemente de interesse local, a competência será do município. Então, o princípio que rege é o princípio da preponderância de interesses. Mas por que a gente não pode utilizar a expressão princípio da exclusividade de interesses? Porque, gente, nunca existe o interesse exclusivo. Não existe o interesse exclusivo só do município, só do Estado, só da União. Até porque o interesse do Estado é a junção dos interesses dos municípios. O interesse da União é a junção dos interesses dos Estados e do município. Então, não existe uma exclusividade, sim uma preponderância de interesses, tá certo? Dica fácil, rápida, a qual você vai memorizar, aprender e não vai esquecer. Geração Concurseira, colégio de concursos, professora Alainva Foprata, na companhia daquela mala sem alça ali, carroso neto ali, tirando... Fazendo montagem. Fazendo montagem ali, foi o escambau do judômeno. Antenados, 24 horas. Quero aproveitar e mandar um abração para todos vocês, sempre nos acompanham. Viva! Aquele é bastante só para a galera que me acompanha de Crajubá, Crato, Aziru Barbália, a galera que me acompanha da região do Sobral também, Capistano também, a galera de Ré-Iutágua, a galera também lá de Pau dos Ferros, Salgueiro, Pernambuco, a galera de Mossoró, Arco Verde, Exu, a galera também me acompanha também lá de... Gente, vocês perceberam que eu estou sem aparelho? Continuou feio. Continuou feio, desse jeito. Diva, enfim. Diva, no nosso próximo vídeo, vamos atender um pedido de um aluno que nos acompanha lá de Exu, Pernambuco, Exu, Pernambuco, que ele quer falar sobre direito de herança. Então, o próximo vídeo agora que vamos fazer, eu, Alânio, o caso da Zé, para comentar um pouco sobre direito de herança para vocês aí, que é um assunto muito cobrado em provas e concursos, lembrando que é um assunto que vem sempre em vários tipos, de maneiras diferentes, nas provas da... como é que chama é? Sons... Sons... Tem a SESP... SESP Grand Rio. Tem a SESP que falou aí. A SESP. Tem a SESP que também falou aí. Tem a SESP, tem a UES também. A FGV, a FCC. Então, pronto. Tudo isso aí mesmo, então. É isso aí, galerinha. Um beijo para todos vocês. A gente já tem os grandes conquistas que começam aqui. Aqui é a elevação para a galera que nos acompanha sempre, a galera da nossa academia da Smart, lá do Shopping Rio Marquinhos, a decepcionista, a nossa personal colega, a nossa Jeff Fania G, a personal Claudinho também, ao personal do Carlos Neto também, mandar um beijão para o Tales também, amigo lindo também, beijão para o Tales, para toda a família Serpa, para toda a família que nos acompanha também, toda a família do Cavalcante também, toda a família também da Belfort Prata também, enfim, beleza? Então, também um abração ao meu amigo Josué, ela também que tem lá na academia também, o senhor Josué, aquele abração. Também o Rocha, e toda a galera da Essentia Alperfume, inclusive a Essentia Alperfume da nossa amiga, lá da Tati, da Cris lá também, a prima da Amy. Prima da Amy. Beijo para vocês. E o Rocha Alperfume da Priscila, o Diva, o Diva vai almoçar comigo, lá na Tati Alperfume da Priscila, é um almoço delicioso aqui. O almoço caseiro. Diva vai não, vai não. É um almoço caseiro, delicioso. O Diva vai ter um almoço delicioso, aquele almoço caseiro. Qualquer suco maravilhoso. Vale a pena. Procura a Priscila, procura o tio, procura o Fernando, toda aquela equipe da Tati Alperfume da Priscila. E para finalizar, MegaSigma, MegaDesign, Carlos Amaral e sua esposa, também tem o Lucas, seu filho também, e sua esposa também, e seu filho também, Laleia Cardoso, lá de Minas Gerais também, e a galera também, tem Daniel Dan, Xande, Hermito também, tem a Suzy, e toda a galera também, que se acompanha sempre, beijão, tchau. Vem pro Jardins, grandes conflitos começam aqui. Valeu, beijão.